Um programa destinado a incentivar o empreendedorismo feminino chegou a Manaus e reuniu mais de 200 mulheres. Na programação, palestras, cursos, oficinas e exposição de produtos. Dona Val é uma das empreendedoras que participou da programação. Ela trabalha com artesanato de joias sustentáveis desde 2014. Feitos com fios de tucum, fibras, madeiras e sementes, seus acessórios chamam a atenção pelos detalhes que retratam a fauna e a flora amazônica e pelo grafismo indígena. As criações são minhas, a técnica de montagem também é minha, mas eu tenho uma parceira que é muito grande, que é a Márcia Viana, que é uma artesã, onde eu falo para elas, mas eu quero um pingente assim, assim, e envio para elas fotos, um desenho e aí a gente faz toda uma criação. O Sebrae segue incentivando mulheres a serem donas do próprio negócio. Nesta quinta-feira foi a vez do Amazonas. Que sejam marco em suas vidas para que elas saiam realmente dessa condição de dependência e tragam essa autonomia e esse desenvolvimento para as suas vidas, essa liberdade econômica através da geração de emprego e renda. De acordo com dados do Monitoramento de Empreendedorismo Global, dos 52 milhões de empreendedores ativos no Brasil, 30 milhões são mulheres. Por oportunidade ou por necessidade, elas estão encarando os desafios, mudando a cara dos negócios e alcançando novos papéis. A empreendedora Tati também participou. Ela trabalha com acessórios confeccionados através de materiais recicláveis. E assim como muitas mulheres, começou o empreendimento por necessidade. Mas mesmo assim, superou os desafios e hoje trabalha de forma independente. do ponto que até a alimentação era escassa. Eu digo que é de extrema importância que a gente consiga lidar com isso. Porque é difícil, mas não é impossível.